Cheia de riquezas e até mesmo visitada pelo rei Salomão Essa é a história de Ratanabá, a cidade escondida no interior da Amazônia A teoria conta a história de uma cidade chamada Ratanabá Na Amazônia Brasileira que foi construída 450 milhões de anos atrás A qual seria uma cidade escondida que guarda a suposta capital do mundo na época Meu nome é Felipe e eu apresento a vocês o mais novo canal do Youtube O canal Século XXI Aqui nesse canal você encontra muito entretenimento Então se você não é inscrito ainda já se inscreve Porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer pra você aqui toda semana Já estoura o dedo no like porque like é de graça Você não vai ficar mais pobre se você deixar o like A cidade de Ratanabá seria um império fundado pela civilização Muril Supostamente a primeira civilização da terra que habitou há 600 milhões de anos atrás Esses povos também seriam responsáveis por construir o caminho de Peabril Que ligaria a cidade perdida Segundo a história ela estaria escondida entre as três pirâmides do Amazona Na região entre o Amazonas, Pará e Mato Grosso De acordo com a teoria nessa cidade existia uma rota de túneis subterrâneos Que se estenderiam por toda a América do Sul Isso porque segundo a teoria essa cidade seria a mais desenvolvida da época A mais rica e mais desenvolvida E uma das entradas desses túneis estaria escondida dentro do Forte Príncipe da Beira Localizado no município de Costa Marques em Rondônia Bom, mas o fato é que toda essa teoria fantasiosa sobre Ratanabá Se fortaleceu depois que foram encontradas pirâmides na Amazônia Essa teoria já existe há muito tempo Pois há muitos estudiosos que dizem que há uma cidade escondida Que foi perdida aí no interior da Amazônia Já que a Amazônia é muito grande A dificuldade para encontrar essa cidade é muito grande Há relatos de pesquisadores que sumiram ao tentar procurar essa cidade Bom, e como internet é internet Já está rolando especulações de que os habitantes de Ratanabá poderiam ser Néfilins Para quem não sabe, Néfilins é o termo usado na Bíblia Para denominar homens de grande estatura Gigantes que viveram muito antes do tempo de Cristo Outra teoria que está associada ao tema é a de que o rei Salomão já teria vindo visitar o Brasil Os supostos pesquisadores e estudiosos afirmam que o Brasil era chamado de Ofir E aqui no Brasil estariam muitas riquezas de Salomão Como ouro, prata, madeira, animais e muito mais Segundo a teoria, o povo do rei Salomão vinha ao Brasil através de navios No livro de 1º Reis, capítulo 9, versículo 28, está escrito Essas fizeram viagens a Ofir, trazendo 14 toneladas de ouro para o rei Salomão E no capítulo 10, verso 22, está escrito Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão Cada três anos sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos E há também especulações sobre os poderosos do mundo, as grandes potências estarem interessados na Amazônia Justamente por essa história de Ratanabá, por toda essa tecnologia que ela pode conter Por todos esses artefatos arqueológicos E por toda essa riqueza em ouro e em várias outras coisas que se encontra lá Segundo as histórias Mas vamos fazer algumas ressalvas aqui, beleza? Não é querendo deixar você que acredita nessa teoria triste Mas vamos falar algumas verdades aqui Há 450 milhões de anos atrás não existia nem a América do Sul E as evidências estimam que nossa espécie, os homo sapiens Não chegaram a viver nem a 1 milhão de anos atrás Quanto mais 450 milhões de anos A origem da teoria de Ratanabá está numa série de publicações Nas redes de uma entidade de pesquisa Que afirma ter feito a descoberta da cidade perdida Pra você ter ideia, o grupo é fundado por Urandir Fernandes Que já teve o nome associado a várias outras teorias Inclusive uma muito famosa Como é o caso do E.T. Bilu Que virou meme na internet Bom, mas os rumores dessa teoria Vem crescendo muito no TikTok No Youtube, no Facebook Em várias grandes redes sociais Porque estão espalhando aí imagens aéreas No interior da Amazônia Que mostram como se fossem Quarteirões de civilizações Então estão fazendo essa junção Desses quarteirões Com essa teoria Com as imagens das pirâmides E vários outros assuntos Como eu citei aqui Mas e aí O que você acha de tudo isso? Você acha que pode existir mesmo Essa cidade Ratanabá Que guarda ouro Riquezas Que foi uma cidade futurista da época? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Bom, eu acredito que realmente Existiu uma cidade no interior da Amazônia Isso porque o relato das pirâmides Mostram isso Ou até mesmo até esses Quarteirões aí Que são mostrados de imagem aérea Podem ter sido alguma cidade Mas não como é especulado Uma cidade cheia de mistérios Cheia de ouro Visitada aí pelo rei Salomão Tudo isso eu acredito que seja Algo muito fantasioso No vídeo de hoje é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Então até a próxima Tamo junto É nóis Valeu! Tchau!